É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de norte E de beira O giló dessa vida Cumprida a sol Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei Nunca vi, nunca vi Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida